É o jogo dos objetos, funciona assim, uma dupla de cada lado do palco, essa dupla vai receber um par de objetos iguais, eles vão ter que inventar novas funções ou novos significados pra eles, todos jogam, pode se posicionar, mionzinho, por favor, pega na alavanca. É uma fada! É, esse jogo é muito duro, hein? Ah, muito difícil. Luke, ai meu fada! Filho, para de brincar nesse pogobol, para! Não tá funcionando, pai! Wolverine! Tive um problema, deu uma grudadinha, tá? Change, bazuca! Palmas para eles, os barbixas! Ai, o meu mama, quatro tetas por dia, viu? Meu também, viu? E duas de cada vez, menino grande! Chique! Chique! Alvo, alvo locado! Pum! Agora, os cem metros rasos! Pá! Não parece o Daniel pintado de verde? Boa! Aqui no Bumburon, temos as melhores garotas! El peri! TAN-TARAN-TAN! TAN-TARAN! TAN-TARAN-TAN! TAN-TARAN!